Sabemos que estes constrangimentos e problemas, não sendo de hoje, estão agora numa fase mais nítida e aguda, porque depois de dois anos de pandemia e do adiar de um conjunto de medidas que pretendíamos ter implementado anteriormente e que não foram possíveis de serem implementadas, agora se revelam com outra gravidade, com outra magnitude, que não é possível, tudo faremos para que se voltem a evitar situações do tipo daquelas que vivemos nos últimos dias. Como é que vai se permitir em termos de perturbação daquilo que é a tranquilidade social relativamente ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde? Gostava de sublinhar que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu corresponder com muitos picos e com muitas dificuldades que também são todos conhecidos a uma pandemia e, portanto, naturalmente, será capaz de se reorganizar para responder às necessidades de saúde materna e obstétrica, conhecem o número de partos que o Serviço Nacional de Saúde realiza, conhecem as dificuldades que também temos e, portanto, qual é o plano que temos para as ultrapassarem? Plano de curto prazo, plano de contingência para aquilo que são os meses de junho, julho, agosto e setembro, com o funcionamento mais articulado e antecipado e organizado das urgências em rede do Serviço Nacional de Saúde. Mas isso é uma situação ou é o que a parte de uma ferida? Eventualmente, com também a precaução de questões remuneratórias associadas. Por outro lado, também apoio a quem está no terreno a fazer a sua função e apoio, designadamente, às lideranças nas quais temos confiança e reiteramos essa confiança. Mas de que forma é que é esse apoio? E depois, por outro lado, ainda, a monitorização daquilo que são os indicadores, em termos, designadamente, de saúde materna, que vamos também acompanhar e publicamente informar para que, de facto, esta instabilidade que, neste momento, se instalou e que importa, de facto, clarificar, não se sobreponha àquilo que é o valor da confiança num serviço público. Mas vamos ter mais especialistas, mais médicos nas escalas? Adicionalmente, o tema do plano de médio prazo, porque, em termos de médio prazo, é absolutamente essencial, e vamos fazê-lo, ter uma coordenação que funcione dos mesmos moldes que funcionou em devido tempo, em seu tempo e com as devidas adaptações, a Comissão de Apoio à Resposta em Ensina Intensiva, para, ao nível nacional, haver uma coordenação que possa apoiar as reestruturações que precisamos de fazer nesta área, também com atenção àquilo que são as especificidades regionais.